Sérgio Gizé Zé Paulino, Em Mar do Sertão, novela das seis da Rede Globo que estreou segunda-feira 22 de agosto de 2022. Zé é um rapaz honesto e corajoso, que vive para o trabalho e para Kandoca, Isadora Cruz, seu grande amor. Kandoca e Zé Paulino são completamente apaixonados um pelo outro, mas são separados por uma manobra do destino. Zé Paulino sofre um acidente e é dado como morto. Depois de 10 anos, quando retorna, Kandoca está casada com seu grande rival, Tertulinho, Renato Góes. Mar do Sertão é ambientada na cidade fictícia de Canta Pedra, o Vale do Catimbal, em Buíque, no Sertão de Pernambuco, e a cidade de Piranhas no Sertão Alagoano são cenários da novela. E aí pessoal, vocês gostam quando a cultura nordestina é mostrada na TV? Acham que deveria ter mais novelas ou séries ambientadas nessa região do país? Outras quatro novelas da Rede Globo que se passaram e foram gravadas na região nordeste. Tieta, 1989. Baseada no livro de Jorge Amado, Tieta é ambientada na cidade fictícia de Santana do Agreste, localizada na Bahia. A protagonista foi interpretada por Cláudia Ohana na primeira fase e por Beth Faria na segunda. As gravações aconteceram em Mangue Seco, uma pequena vila de pescadores na Bahia. Da Cor do Pecado, 2004. Escrita por Silvio de Abreu, Da Cor do Pecado é ambientada na maior parte do tempo, em São Luís, capital do Maranhão. Além de São Luís, as gravações da novela também passaram pela cidade histórica de Alcântara, na Praia Ponta de Areia e nos Lençóis Maranhenses. Cordel Encantado. Baseada nos poemas de Cordel característicos da cultura nordestina, Cordel Encantado teve como ponto de partida as lendas heróicas do sertão nordestino e o encantamento pela realeza europeia. As cenas que se passam no reino fictício de Seráfia foram gravadas na França. Já as cenas que se passam em Brogodó, cidade fictícia da trama, aconteceram em Canindé do São Francisco, em Sergipe, e em Olho d'Água do Casado, em Alagoas. Também houve gravações no Cânion de Xinguó, no Rio São Francisco. Velho Chico, 2016. Ambientada na cidade fictícia de Grotas do São Francisco. Entre as locações de Velho Chico estão São Francisco do Conde, Raso da Catarina e Cachoeira, na Bahia, Baraúna, no Rio Grande do Norte, povoado Caboclo e Olho d'Água do Casado, em Alagoas. Pessoal que mora no nordeste, aí na sua região ou próximo dela, já foi cenário de algum filme ou novela? E qual cidade do nordeste é um verdadeiro paraíso na terra? Um abraço e até o próximo vídeo pessoal!